Música É desclassificado, mas vamos lá para a relargada A placa de 15 está ali, vai largar, intermediário e portada, largou, valendo Valendo, intermediário e portada, a liderança do Pernambucano, Rafael Luz Atalobritas primeiro saído no ciclozinho mais alto Tinha que já está piando mais O quarto você os ganhantino, 20 a nadinha O montanha agora é o seis Categoria e vai receber esse rabo Intermédia e portada, motos com até 450 cilindradas na pista O Atalobritas faz um trabalho perfeito de largada É o líder, é tranquilo Minha moto está aí porque não tem 5º Neto, 6º, Montoya, 7º, é o Danilo, 8º, é o Antônio Neto. O Antônio era só, Montoya aqui é o grande final do Netinho. O Antônio está no brinco ainda na liderança, Fabrício de Jesus, continua no top 2. Em nome da Prefeitura Municipal de Areia Branca, Secretaria de Saúde. O Antônio está no brinco, o Fabrício chega dele, atenta aqui pela casa, o Danilo. O Antônio não tem um pego particular pela quarta. O Antônio está no brinco, o Antônio está no brinco, o Antônio está no brinco. O Antônio está no brinco, o Antônio está no brinco, o Antônio está no brinco. O Fabrício de São Luís agora vai ser o Danilo. E foi a prova do João Antônio. Enquanto o Danilo, que agora se soltou no brinco, o Danilo está no brinco. Mas agora se soltou. Agora se soltou. Enquanto o Atalho é líder, o vice-líder é o Caroto Fabrício de Jesus. O piloto de Aquiraz traz o... O top 3 é o João Antônio. É o filho do motor. O 4 é o... O 4 é o... O 4 é o... O 4 é o Atalubrido. Tranquilo. O 4 é o Atalubrido. Equipe ou frações de motocrasse e velocrasse. Aqui é o outro equipe. É nóis. Equipe ou frações de motocrasse. Não pode soldar. E a Rodríguez está aqui. Só férias. Olha aí. O Atalubrido passando aqui. Junto com ele e o Danilo. Enquanto ali o Jair é ligado. Atalubrido vem aqui pra ser campeão. Já está o Sofone campeão no ano. Não perde mais. Atalubrido é campeão da categoria Intermediária de portada. Atalubrido. O top 2, quem vem ali é o Fabrício de Jesus. É o do de Aquinas. É o Fabrício de Jesus. Fabrício de Jesus é segundo, terceiro, Jaira M.V. Atalubrido. Quem vem pra quarta ali é o Montoya. É o quarto. Montoya vem pra quarta colocação. Antônio Neto vem pra quinta. Pra sexta. Então o ataque para o Antônio Neto. Montoya vai fechar aqui a quarta colocação. Tá aqui o Montoya. Montoya é o que é o Antônio Neto. O sexto é o Francisco Danilo. Vem cá, tá no brito. O sétimo colocado. É o Jaira M.V. 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 É o Jaira M.V.